Salve galera, tudo bem com vocês? João Vitor para mais um vídeo aqui no canal rapaziada. Se você puder se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificações, eu agradeço, por favor aí compartilha esse vídeo e vamos para o assunto. Rapaziada, para quem não sabe, o Lucão foi convocado para a seleção olímpica, ele que vai ser o terceiro goleiro da seleção olímpica do Brasil e vai jogar os jogos de Tóquio esse mês em julho, isso mesmo no Japão. O Lucão será aí o 13º jogador do Vasco a representar o clube nos Jogos Olímpicos, isso mesmo, Vasco, Olímpico, Vasco, nas Olimpíadas. Começando aqui no ano de 1952 em Hensink, isso mesmo, Hensink, ou então Hensink, na Finlândia, na capital lá da Finlândia, se eu não me engano, o Vasco teve quatro jogadores, Adésio, Carlos Alberto, Jansen e Vavá. Desse quarteto aí o Brasil não conseguiu ganhar nada, não ficou nem em terceiro lugar, aí vai. Saindo de 1952, vamos para 1960, em Roma, na Itália. O Vasco teve só o Vanderlei, isso mesmo, o Vanderlei com W, aonde que não conseguiu nada também. 1972, Munique, Alemanha, Roberto de Lamite também não conseguiu. Aí vem, 1988, Seul, Coreia do Sul, o Vasco teve Giovanni, Mazinho e Romário, aonde que o Brasil ficou em prata, ficou em segundo lugar. 2000, Sidney, Austrália, teve só o Elton, o Brasil não conseguiu nada. 2012, Londres, Inglaterra, isso mesmo, rapaziada. Romulo ficou em segundo lugar com o Brasil, Prata foi vice para o México. 2016, Rio de Janeiro, Brasil, Luan Garcia, atualmente joga no Palmeiras, campeão olímpico em cima da Alemanha, com gol de Neymar no finalzinho do jogo de pênalti. Então, assim, rapaz, é decidir um pouco aí dos jogadores que foram convocados. O Lucão vai ser o décimo terceiro jogador, espero que ele venha poder trazer o ouro olímpico para o Brasil. Seria fantástico para a carreira dele, já poderia dar uma vibe muito boa na carreira dele. E é isso aí, galerinha, tamo junto sempre, muito feliz por isso e torcer, né? Torcer para dar tudo certo na carreira desse moleque, tem tudo para dar certo, é uma das promessas do clube. E é isso aí, galera, tamo junto, abraço, deixa o like, se inscreve, tamo junto, Vasco, vamos!